Oi gente, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Kim, eu tenho 21 anos e eu moro nos Estados Unidos há um pouco mais de um ano e eu uso esse canal para contar as minhas experiências doidas para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre como que é a criação das crianças aqui nos Estados Unidos, como que os pais educam essas crianças, vocês acham que elas são bem educadas ou será que elas são terríveis? Eu preciso começar dizendo que nesse vídeo eu vou estar falando sobre a minha experiência pessoal, com base nas famílias que eu já tive, visto que eu estou morando nos Estados Unidos e cuidando de crianças para essas host families aqui. Eu já tive quatro host families diferentes. Sei lá, na primeira eu tive três crianças, na segunda eu tive duas crianças, na terceira eu tive três crianças, na mesma são três host families, é. Então foi um total de oito crianças diferentes. É difícil de falar num contexto generalizado, porque cada família é uma família e cada família tem um jeito de criar. Mas como no Brasil a gente tem meio que assim um molde ou sabe, uma coisa genérica que na maioria dos casos se aplica, mas sempre tem exceções. Logo que eu cheguei aqui foi um pouco... foi bastante diferente na verdade, foi um choque assim, porque... Coisa que a gente não está acostumada no Brasil e a gente olha assim e fica... Tudo bom, queridos? A primeira coisa que eu notei é que enquanto os adultos conversam, as crianças interrompem muito. Do tipo, mãe, 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 quero falar com você, não sei o que, não sei o que. E muitas das vezes as mães, pré-rapidinho e dá a prioridade para a criança, sabe, responder. Pelo menos até onde eu sei, pode ser que na sua família seja diferente, mas... Me parece que no Brasil a gente tem uma tradição mais de tipo, os adultos estão falando, vamos respeitar, sabe? Porque quando eu era criança assim, eu vou então ver se a minha mãe acha que ela quebrava meus dentes, hein? Eu interrompia as vezes, mas ficavam bem bravos e a gente ouvia uns... Cala a boca, tô ocupada, tô falando, me respeita. As coisas assim, mas enfim. As crianças têm muita, mas muita liberdade de escolha. Em tudo assim, sabe? Ah, a gente vai pintar o seu quarto, que cor você quer. Ou, ah, você vai pra escola hoje, escolhe que roupa que você quer, sabe? Escolher sapato, escolher saia, camiseta, calça, enfim. E numeras coisas, pra tudo, os pais tentam incluir as crianças na tomada de decisão. Tem uma coisa que é bem diferente do Brasil, estranhei super quando eu cheguei, é que você não oferece comida pras crianças na rua. Que é uma medida de segurança no caso, né? Porque vai que você esteja envenenando as crianças e tal. Mas no Brasil eu sempre oferecia, sabe? Tipo, sei lá, se tá no ônibus e tem uma criança olhando assim, ó, pro seu salgadinho. É difícil dividir comida, talvez, pra algumas pessoas. Mas eu gostava, sabe? Eu me sentia bem podendo dividir o que eu tava comendo, sabe? Porque criança tem vontade, eu não gosto de deixar criança passando vontade. Aí eu cheguei aqui, eu fui fazer isso uma vez. Eu levei uma chamadona de atenção, sabe? Não pode e é assim que é. Aqui, o acesso que as crianças têm à tecnologia é bem regrado. Eles têm muito acesso no quesito de ter iPads ou tablets, essas coisas. Mas eles normalmente têm um limite de quantas horas por dia. Ou às vezes até por semana. Porque eu já tive uma família que falava que as crianças não podiam assistir televisão mais de uma hora por semana. Tipo, uma vez na semana só. Então, nesse quesito, eles estão bem regrados, assim, sabe? E por que eles fazem esse controle, né? De quantas horas as crianças têm acesso à tecnologia. Porque eles gostam de ter as crianças, os filhos deles, ativos. Não ficar sentado só assim, televisão o dia inteiro. Principalmente porque eles têm uma au pair que tá educando as crianças. Então, né? Vamos lá, vamos fazer atividades artísticas. Vamos correr, deixar as crianças ativas. É isso que eles esperam. E nessa coisa de criar as crianças ativas, outra coisa que eu notei muito, assim, é que os americanos, eles investem muito nas atividades extracurriculares das crianças. Eles não vão só pra escola. Eles têm atividade de dança, faz balé, faz, sei lá, futebol, faz rock, faz, sabe? Mil e uma coisas, assim. Essas crianças são meio ocupadinhas. As crianças têm muita coisa. Assim, de tudo, quase. Os americanos são super consumistas, assim, num modo geral. Mas no Natal, assim, eles batem recordes, sabe? E as crianças têm, tipo, mais de dez presentes diferentes cada criança. E eu já tava quase me esquecendo. Aqui, os pais não batem nas crianças. Nem palmadinha, nem nada. Que não é permitido, sabe? Os pais não educam assim. Pelo menos não os pais que eu trabalhei. Né? Eu tenho certeza que tem exceções, mas, assim, de um modo geral, não é da cultura deles bater para educar. Eles são super pacientes, na verdade, sabe? Das crianças estarem gritando com eles, eles tentam conversar e tudo mais, entender o que tá acontecendo, não sei o quê. Nada de bater. Nunca. Jamais. De jeito nenhum. Você não pode bater. Você pode até ir preso, sabe? Se você for batendo uma criança. Então, assim, não faz parte do jeito de disciplina deles. E aí, afinal de contas, eles são mimados ou não são mimados? O que vocês acharam? Na minha opinião, eu acho que criança exige de você tempo, exige dinheiro, paciência, sabe? Um milhão de coisas, assim. Você precisa estar ciente de tudo isso e ser paciente, sabe? Eu não acho que a resposta seja necessariamente bater. Não concordo muito com a cultura que a gente tem. Mais respeito, porque eu acho que cada pai sabe o que é melhor pra cuidar da sua criança, né? Ou pelo menos deveria saber. E, no final das contas, eu acho que o jeito que eles cuidam das crianças é, na verdade, como as crianças deveriam ser, sabe? Bem tratadas. E, assim, eles, na real, se preocupam com a educação dos filhos deles. Agora, se isso é funcional ou não, é outra questão. Porque várias vezes as crianças vão bater o pé, sabe? Não necessariamente é uma coisa que significa que eles vão ser educados, sabe? Só por isso. Mas eu gosto muito dessa preocupação que os pais têm em educar bem. É uma coisa que eu admiro muito neles, assim. Mas, no começo, foi difícil pra mim. Porque parecia que as crianças eram, sabe? Nossa, terríveis. Terríveis, super diferentes do Brasil. Não me escutavam. Mas é uma questão de tempo. É uma questão de ter paciência. E entender como que funciona a cultura. E se adaptar, sabe? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E curtir esse vídeo, se você gostou. E continua vendo meus vídeos aí. Obrigadão. Até a próxima. Tchau.